Olá, boa noite. Há irresponsabilidade na ponta do pé. 70% das infrações de trânsito no feriadão de carnaval foram por excesso de velocidade. No panorama de hoje vamos falar sobre a perigosa relação dos motoristas com o acelerador. Veja também as causas e novas formas de tratamento do diabetes, doença que cresceu mais de 60% no país na última década. Logistas da capital apostam na temporada de promoções de verão para recuperar vendas após dois anos de recessão. E os gols de Grêmio e Independiente na primeira partida da final da Recopa. O que leva motoristas a exagerarem no acelerador, colocando em risco a própria vida e a dos outros? No feriadão de carnaval, o excesso de velocidade voltou a ser um grande vilão nas estradas gaúchas. A PRF tenta conter os abusos com uma fiscalização mais rígida e também quer melhorar as condições de segurança nos locais mais perigosos. A Polícia Rodoviária Federal vai indicar aos responsáveis pela engenharia de trânsito obras, melhorias, sinalizações, conforme o caso, em trechos com risco de morte. Na Operação Carnaval deste ano foram oito vítimas fatais só nas estradas federais contra cinco no ano passado. Todos considerados acidentes evitáveis, que tiveram como causa a imperícia dos motoristas ou pedestres. A proposta de prevenção se soma à fiscalização. Radares fixos e móveis multaram por excesso de velocidade 8.791 motoristas, o que representa 70% de todas as infrações nos quatro dias de folia. A velocidade é um fator determinante para a gravidade do acidente. Então, quem eventualmente saiu de pista, se tiver numa velocidade razoável, o dano vai ser um. Se ele vier numa velocidade acima do limite permitido, o dano vai ser muito maior. Isso vale para qualquer um dos tipos de acidentes. A velocidade, sendo um fator presente, é um dos componentes que aumenta a gravidade do acidente. Mas por que tantos motoristas excedem o limite de velocidade? A psicóloga especialista em trânsito analisa que, na maioria das vezes, quem está ao volante supõe-se habilidoso, subestimando o risco. Além disso, a pressa e outros fatores emocionais entram junto no carro. A questão do narcisismo, a questão do que eu preciso, eu quero chegar, ele precisa saber que o risco que ele está se colocando e colocando os outros tem uma consequência. A consequência, a multa é a mínima. A consequência é muito maior. A consequência é o risco de vida que ele leva. Entender o risco de morte como consequência da infração é um dos desafios da Escola Pública de Trânsito do DETRAN, que forma presencialmente e à distância multiplicadores para o trânsito seguro. Quando o motorista excede o limite de velocidade, ele diminui o seu campo visual. Então, ele tem uma perda muito grande na forma, na maneira de perceber um obstáculo e prever um perigo. Então, diminui a possibilidade de evitar acidentes. Aumentam as chances de atropelamento e a gravidade das lesões, inclusive com morte de quem é atropelado. Também a questão da distância de parada do veículo aumenta muito. Na nossa vida, muitas vezes a gente escolhe, daí escolheu errado e pode refazer essa escolha. Mas no trânsito nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, o legal é a gente fazer certo desde a primeira vez, né? E o abuso no acelerador tem reflexos trágicos nas estatísticas de trânsito. É o que revela o balanço da Operação Viagem Segura de Carnaval. Confira no resumo de notícias do dia. 19 pessoas morreram e 280 ficaram feridas em 318 acidentes nas estradas gaúchas neste feriadão de carnaval, entre a sexta e a quarta-feira de cinzas. Esses foram alguns dos dados presentes no balanço da Operação Viagem Segura de Carnaval, divulgado hoje. Mais de 115 mil veículos foram fiscalizados, resultando em 21.500 infrações. Uma clínica de vacinação foi interditada em Novo Hamburgo por suspeita de aplicar doses violadas ou falsas contra a febre amarela. Nas geladeiras onde estavam guardadas as vacinas, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária encontraram frascos sem lacres. A proprietária da clínica foi presa no local e levada à penitenciária feminina Madre Pelletier, em Porto Alegre. A Secretaria da Saúde do Estado orienta quem fez a vacina na clínica VASIX a procurar a polícia e postos de saúde para verificar a efetividade da dose recebida. Levantamento do Tribunal de Contas do Estado revela que o governo gaúcho comprometeu 55% da receita líquida de 2017 com o pagamento de pessoal. O índice é inferior ao exigido para adesão ao regime de recuperação fiscal da União, que é de 70%. Em novembro do ano passado, o pedido de pré-acordo do Rio Grande do Sul foi rejeitado porque não cumpria essa exigência. E sobre as vacinas da febre amarela, a Vigilância Sanitária do Estado alerta as pessoas que foram imunizadas na clínica VASIX para que entrem em contato o mais breve possível com a gerência de Vigilância em Saúde de Novo Hamburgo. Elas devem formar dados pessoais, como nome, data de nascimento e registro de vacinas. As orientações serão individuais, mediante avaliação de cada caso. Agora a gente traz para você um assunto que tem pesado no bolso das famílias brasileiras, a alta do gás de cozinha. Em seis meses, o aumento se aproxima dos 18%. Mas se engana quem pensa que só os consumidores sentiram esse impacto. As revendas precisaram adotar estratégias para manter os negócios. Buscando minimizar os danos à economia, a Petrobras modificou a política de reajuste do botijão de 13 quilos. Desde janeiro, a Petrobras decidiu que o reajuste, que vinha ocorrendo a cada mês, passasse a ser trimestral, com vigência no dia 5 de cada mês. Segundo o presidente do Sindicato das Revendedoras de Gás do Rio Grande do Sul, a revisão da política de preços do GLP de uso residencial vale para as embalagens de até 13 quilos, aqueles botijões de uso doméstico. Foi no meio do ano passado que a Petrobras anunciou mudanças na política de preço do gás de cozinha, que é vendido para as distribuidoras. Nestes seis meses, foram mais de oito reajustes. Sim, uma média de mais de um reajuste mensal. A gente repassou um pouco do aumento, né? E o resto a gente acabou absorvendo, tendo que diminuir os custos, né? A despesa. Reduziram o que aqui na empresa? A gente reduziu o funcionário, a gente reduziu o custo de caminhonete rodando na rua, fazendo automática. A gente fica só, mas é na teleentrega mesmo e quando o cliente liga. Esta foi a alternativa que o Carlos encontrou para seguir com a revenda de gás em Cachoeira do Sul. Segundo ele, nos 17 anos que possui a firma, esta foi a primeira vez que viu tantos aumentos em tão pouco tempo. Foi um atrás do outro, a gente chegou a ter três aumentos num mês. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o impacto do gás de cozinha equivale a 1% na composição da inflação oficial. Dados da Petrobras indicam que no cálculo do preço do botijão, 45% vem das distribuidoras e revendedoras e 20% são impostos e o restante cobre os custos operacionais da estatal. Também precisamos nos lembrar que nós não somos autossuficientes na produção de gás de cozinha. Nós necessitamos importar entre 30% e 35% da nossa demanda, do nosso consumo, de outros países. A estatal diz que o preço médio do botijão de 13 quilos, sem tributos, sai da refinaria a R$ 23,16. Durante o ano de 2017, o valor médio praticado no Rio Grande do Sul entre os meses de janeiro e dezembro foi de R$ 60, R$ 36,84 a mais do que o informado pela estatal. Lançado hoje o Liquida Porto Alegre. A promoção começa amanhã e vai se estender até o dia 26 desse mês. Após dois anos de crise, a expectativa dos lojistas é de crescimento nas vendas. Mais de 3.100 lojas vão participar do Liquida. A promoção já está no 22º ano e movimenta consumidores, inclusive da região metropolitana. Gente que espera a temporada de descontos para fazer as compras. Estou esperando para comprar meu freezer. Espero para comprar porque os preços são muito bons. A expectativa é que as vendas aumentem entre 13% e 4% na comparação com o volume de vendas do ano passado. O valor movimentado deve passar de R$ 1 bilhão e 175 milhões. As pessoas ficaram muito receiosas. Dois anos de crise, instabilidade política. E que a gente vê, já está vendo um horizonte mais tranquilo agora. Então, você acredita que esse consumidor vai voltar a pegar o seu cartão, fazer algumas parcelas de novo. A gente viu que a inadimplência também caiu, andou caindo. Nesses anos de crise, o consumidor procurou pagar, colocar mais as suas dívidas em dia, até porque os juros eram muito altos. Então, há um cenário mais favorável. Nada assim muito alentador que dê para comemorar, mas positivo, sim. Os descontos podem chegar a 70%, mas atenção, nem todos os produtos terão o preço reduzido. São produtos diferentes, que têm margens diferentes, que têm preços diferentes, não podem ter grande. Você não pode colocar em ela doméstica com 50% de desconto, que fica fora do padrão. Ele vai ter que pagar para vender, não tem graça. Mas moda e tal, já pode. Então, varia muito de loja para loja, de setor para setor. Mas todos os lojistas que estão no Liquida são obrigados a fazer uma boa promoção. Um estande no centro da cidade também vai ajudar quem quer descobrir se está com o nome no SPC. E para motivar os consumidores, até uma escola de samba foi convocada. O desfile vai ser amanhã no centro da capital. Ainda hoje, vejo os gols de Grêmio e Independiente pela primeira partida da final da Recopa. E depois do intervalo, as causas e formas de tratamento da diabetes. A gente já volta. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o diabetes pode ser a sétima causa de morte no mundo. No Brasil, os casos da doença aumentaram 62% nos últimos 10 anos. Conforme o Ministério da Saúde, mais de 13 milhões de pessoas vivem com diabetes no país. A doença é caracterizada pela elevação da glicose no sangue, devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina produzido no pâncreas. É um problema de saúde grave que se divide em dois grupos. A diabetes tipo 1, que é crônica e aparece geralmente na infância. E a tipo 2, que acomete 90% dos brasileiros. O 2 é o diabetes adquirido, que vem com o perfil genético do indivíduo, que tem a família toda diabética eventualmente. Ou também com a própria gordura. Se juntar os dois, vem mais fácil ainda. Mas, de qualquer forma, a gordura, a obesidade, ela é geradora do diabetes. Porque ela gera resistência à insulina que o pâncreas produz. Essa resistência vai aumentando até que o pâncreas não consegue mais produzir o suficiente e aí o diabetes aparece. Uma recente descoberta para a remissão da doença é a cirurgia metabólica, realizada no Centro de Obesidade Mórbida e Síndrome Metabólica do Hospital São Lucas da PUC. O procedimento, reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, é similar à de uma cirurgia bariátrica. Mas vai além da redução de peso. Ela atua de duas formas. Uma, ajudando o indivíduo como ferramenta a diminuir a gordura e a emagrecer. Isso é uma coisa, que é o estímulo ao pâncreas, que a gordura gerando resistência insulínica vai exigir do pâncreas mais. Isso vai terminar, mas isso é um resultado tardio. O resultado imediato da cirurgia é o resultado hormonal. Quando ela mexe no hormônio que vai ao pâncreas estimular o pâncreas e ela aumenta esse estímulo enormemente e também elimina o outro hormônio que é o JIP, que é o hormônio que cria resistência insulínica. Então, o pâncreas passa de um órgão que está produzindo pouco e não produzindo o suficiente para um órgão que produz muito. Tirando a resistência e aumentando o desenvolvimento do pâncreas, nós temos o diabetes controlado. Dona Heloísa, de 60 anos, viveu 20 anos com diabetes. Depois de alguns tratamentos sem sucesso, procurou o centro e fez a cirurgia metabólica. Em seguida, veio a melhora. Eu vinha já bastante deprimida, muito cansada, muito exaustivo estava o meu corpo. Realmente, a cirurgia foi algo que me restituiu, além dos hormônios previstos, outros do prazer também. O centro de obesidade mórbida do Hospital São Lucas existe há cinco anos. Desde então, 125 pacientes realizaram a cirurgia metabólica. 98% dos casos foi bem sucedido. Entre os principais fatores de risco para o diabetes estão o excesso de peso, sedentarismo, ingestão de açúcar, gordura, além do consumo exagerado de álcool e herança genética. A orientação dos especialistas para evitar a doença é ter um estilo de vida mais saudável e fazer exames regulares. E depois de falar de saúde, chegou a hora de discutir o mundo digital e suas ofertas de turismo. Afinal, estamos no verão, época de férias em que muita gente aproveita para viajar. Mas é preciso cuidado, principalmente para quem negocia pela internet. Para dar dicas de como evitar problemas, conversamos agora com o agente de viagens, Tiago Bandarra. Tiago, boa noite e bem-vindo ao Panorama. Boa noite, Dava, para todos os ouvintes do Panorama. A gente sabe que tem muitas promoções pela internet e muita gente negocia, compra viagens por lá. Como verificar se a empresa que está oferecendo essas promoções é séria? Primeiramente, a pessoa tem que ver se ela viu o anúncio pelo Facebook, entra na página da agência, procura a agência na internet, procura sempre comentários, se teve comentários somente positivos, se teve negativos de alguma forma, como que a agência respondeu a esses comentários. Existem outras maneiras também, existe o site do Reclame Aqui, que é uma ferramenta interessante também para se procurar se, porventura, em algum momento, a agência já teve algum tipo de venda que não foi correta, que o cliente não recebeu o que precisava. E aí, ali também, a agência pode responder ao cliente e informar as suas razões e o que ela pode fazer para que isso não aconteça novamente. Ver como a empresa lida com as reclamações aí, né? Exatamente. E na hora de fazer contato telefônico, primeiro lugar, é importante ligar para ver se existe mesmo essa empresa e que tipo de pergunta pode ser chave para identificar alguma má fé, digamos, de quem está vendendo? A gente sempre indica, como eu falei, procurar as avaliações. Quando ligar, ver se a pessoa está passando confiança, se ela tem todas as informações corretas, como você quer. Se você pergunta qual é o hotel do pacote que ela quer fechar, a pessoa já tem que responder prontamente, ela tem que ter essa informação. Além disso, como eu estava citando até antes aqui, teve uma vez uma cliente minha me perguntou como ela poderia identificar que era uma empresa confiável. A empresa tem que sempre dar a informação que o cliente solicita. Então, eu passei o nosso endereço para elas, por acaso, quisessem visitar. Passei o nosso CNPJ, passei alguns dados que, se ela quiser consultar na internet, ela tem acesso a tudo o que ela precisar, é bem transparente. E que tipo de problema é mais comum durante uma viagem? Gastos que a pessoa não imagina. Então, muitas vezes você olha um anúncio e aí as agências, às vezes, elas passam o valor mais baixo. Elas não passam algumas taxas que não estão inclusas naquele valor. Impostos que, às vezes, não estão ali também. Às vezes, o valor que está ali, que você pensa que vai pagar, é o valor no quarto individual, mas ele é o valor no quarto duplo. Então, você precisa ter algum acompanhando para poder honrar aquele tipo de valor. Então, todos esses detalhes é importante a pessoa perguntar antes de fechar o valor, para ela ter certeza de que ela realmente está pagando por aquilo que ela está procurando. Caso todas essas precauções aí não sejam suficientes e o cliente acabe lesado, o que fazer? Como reclamar? A gente sempre aconselha a guardar toda a documentação da conversa com a gente. A gente recomenda também que a negociação e o fechamento não sejam por telefone, porque você não consegue comprovar o que foi dito naquela conversa. Tem que deixar registrado até para entrar no Procon, eventualmente. Exatamente. Primeiramente, quando a pessoa se sente lesada, se ela chegou no destino e não era aquilo que ela estava esperando, é importante ela contatar a agência, porque muitas vezes erros acontecem. O erro é um... o ser humano erra, né? Então, o importante é da agência ela demonstrar como ela vai contornar esse erro para que o cliente tenha a experiência que ele está esperando. A gente, nesse ramo, a gente não lida só com viagens, né? A gente costuma lidar com os sonhos das pessoas. As pessoas querem viajar, conhecer outros lugares distantes, conhecer a Disney, quer levar os filhos para a Disney, né? Então, isso são sonhos. Quer dizer, se a gente não consegue fazer tudo o que o cliente está esperando, ele vai se frustrar e vai ser uma experiência muito ruim, que ninguém quer que as pessoas tenham experiências ruins. Com certeza. Todo mundo quer que aproveite a viagem, que o cliente aproveite. Então, a gente sempre recomenda que seja tudo por e-mail, seja tudo por escrito, para que se por acaso, porventura, a agência não conseguir contornar aquele problema que a pessoa teve, ela possa, se precisar entrar no PROCON, se ela precisar, em mim, eventualmente, juridicamente, tentar reaver algum custo, ela tem todos os dados ali e as informações para poder fazer esse pedido. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas dicas. Eu te agradeço. Boa noite. Boa noite. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira e ainda os gols do empate entre Grêmio e Independiente pela Recopa. É daqui a pouco. Estamos de volta com as informações do tempo, que hoje cedo surpreendeu muita gente aqui no Estado. É que, em pleno verão, o dia amanheceu com friozinho de inverno. Em São José dos Ausentes, por exemplo, as temperaturas ficaram abaixo dos 10 graus, com sensação térmica de 5. Já amanhã, esquenta um pouco mais e o tempo segue firme. A sexta-feira vai ser de sol em todas as regiões. É que uma massa de ar seco continua atuando sobre o Rio Grande do Sul. Por causa dela, a umidade relativa do ar também cai bastante. E nesses dias, você sabe, é importante se hidratar. Até porque junto com o sol vem o calor e é bom, claro, para quem está na praia. Em Torres, no litoral norte, máxima de 27 graus. Na campanha, o dia ainda começa bem ameno, com mínima de 16 em Bagé. Mas, à tarde, os termômetros sobem e atingem a marca dos 30, mesmo a temperatura que está prevista para Porto Alegre. E agora vamos falar de futebol, começando pela Recopa. Na primeira partida da final do torneio, o Grêmio foi até a Argentina e empatou com o Independiente. O jogo aconteceu ontem à noite no estádio Libertadores da América, em Averraneda. Os donos da casa lá na Argentina tentaram, claro, dominar o jogo, abrir o placar e pressionar o time gaúcho. Só que o tricolor foi quem saiu na frente e fez 1 a 0. Porque hoje também tem jogo importante no gauchão, nesse momento, é o Colorado, que recebe o Juventude no Beira Rio. A partida começou às 7h15 e continua 0 a 0. Com uma vitória, o Inter assume a liderança do campeonato, mas com uma partida a mais. Já uma derrota colorada recoloca o time da Serra entre os oito que se classificam para a próxima fase. E para apimentar ainda mais esse clássico gaúcho, algumas estatísticas. No ano passado, o Juventude passou invicto pelo Inter com duas vitórias e um empate histórico que o Colorado quer reverter. Agora vamos conferir o resultado dos jogos de ontem pela sétima rodada do gauchão. São José e Avenida ficaram no 0 a 0, assim como Veranópolis e Caxias. Já o São Luís ganhou do São Paulo por 2 a 0. Bom, e tem ainda notícias da Copa do Brasil, porque hoje, hoje o Novo Hamburgo tem jogo decisivo no torneio. A partir das nove e meia da noite, o time gaúcho enfrenta o CRB no estádio do Vale. A partida define quem se classifica para a terceira etapa da Copa do Brasil. Se der empate nos 90 minutos, a decisão vai para os pênaltis. E voltando com as informações do Grêmio, o jogo terminou empatado em 1 a 1. O Grêmio saiu na frente, fez um gol, mas apesar de uma expulsão de um jogador da equipe do Independiente, que foi expulso, inclusive, com árbitro de vídeo, apesar dessa irregularidade da expulsão, o Grêmio acabou cedendo o empate. O jogo terminou em 1 a 1 e a grande final mesmo fica para quarta-feira que vem. É aqui na Arena do Grêmio, quando vamos conhecer, então, o grande campeão da Recopa 2018. Bom, com as informações do esporte, a gente encerra o panorama de hoje. Voltamos amanhã às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá.